Eu vou ao vivo com o Albert Silva, porque nós estamos na Semana Santa, muita gente não come carne nesta semana, aumenta-se o consumo de peixes, e hoje tem Feira do Peixe, Albert Silva, na Feira Central, bom dia pra você! Oi Ana, bom dia pra você, bom dia pra toda a nossa audiência, pois é, nós estamos aqui na Feira Central, aqui em Trasagos, vou até pedir pro nosso repórter cinematográfico, o Edson Carlos, mostrar a movimentação aqui na Feira, porque é bem intenso, desde as 5 horas da manhã, viu? E o que acontece hoje aqui na Feira, a 8ª Feira do Peixe, realizada hoje e também amanhã, antes previsto pra encerrar essa feira, ô Ana, a 1 hora da tarde, agora os munícipes vão ter das 5 da manhã até as 7 horas pra comprar o seu pescado, né, o tradicional, a tradicional Feira do Peixe é realizada por meio do Departamento de Turismo, né, que foi instituído no dia 29 de junho de 2016, e é o seguinte, ó, a movimentação é intensa aqui na Feira Central, aqui em Trasagos, a gente tá vendo aqui muitas pessoas aqui comprando aqui o peixe, inclusive vou até conversar aqui, né, com um dos comerciantes aqui, Ana, que é o Alfredo Peixes, né, vou até aqui chamar o Alfredo, Alfredo, conversar aqui com o Alfredo, aqui, Alfredo, bom dia que o Alfredo tá aqui com a gente aqui, ao vivo, Alfredo, movimentação, né, Alfredo, desde as 5 horas da manhã, né, e aí tá o pessoal aqui comprando peixe, né? É, graças a Deus, o pessoal levantou cedo, às vezes tem pessoal que vem trabalhar, né, por isso que nós resolvemos já vir às 5 horas, o pessoal acorda um pouquinho mais cedo, já compra o seu peixe, já deixa guardado em casa e já vai trabalhar, e a gente vai atendendo aqui até às 17 horas, às 19 horas, já vai tá aqui. E qual que é o peixe mais procurado aí? Rapaz, o peixe tem bastante qualidade, mas o mais procurado é filé de tilápia, piapara, pintada, são os mais procurados. E essa movimentação toda desde as 5 horas da manhã, né? Desde as 5 horas da manhã, não tá dando nem tempo pra nada, corre aqui, atende um, outro, a gente fazer o freguês sair satisfeito. E você tem um estoque aí, Alfredo, até umas 5 horas da tarde aí ou não? Rapaz, se continuar assim sem parar, não sei não, que eu trouxe mais ou menos uma tonelada e meia de peixe, mais ou menos. Legal, obrigado, tá, o Alfredo tá na correria aqui, o Alfredo peixes aqui, ó. Então, ó, olha só, movimentação intensa aqui na feira, ainda tem aqui, né, uma boa quantidade aí em pescado. Pessoal que procura comer peixes aí no fim de semana, Ana, mas bem intenso aqui, né, tá todo mundo procurando aqui o seu pescado pra essa sexta-feira santa, né, e também pro fim de semana. Ana Cristina. Obrigado.